Hoje eu separei aqui três mapas de funil de vendas para a gente ver exatamente como eles funcionam passo a passo. Olá, eu sou a Cimeia e você está na Escola de Negócios Digitais. Hoje nós vamos estudar passo a passo três mapas de funil de vendas. Aprender sobre esses mapas vai te ajudar a entender melhor como funciona um funil de vendas, por mais diferente que ele seja. Você vai ver que existem processos de vendas diferentes, mas que todos eles podem ser mapeados e desenvolvidos de uma forma inteligente para gerar a maior taxa de conversão possível. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para aprender mais sobre marketing digital e empreendedorismo. Os três funis que nós vamos estudar hoje são o funil de upsell, o funil de afiliado simples e o funil de autoresponder. Entender esses três funis vai te dar uma base para criar vários outros funis que vão variar desses modelos. Você pode inclusive unir todas as estratégias de criar um funil de afiliado com upsell e autoresponder. Então quanto mais você entende de um funil de vendas, mais estruturas interessantes você consegue criar. Cada negócio possui um processo de vendas diferente. Então quanto mais você entende de um funil de vendas, melhor você consegue mapear esse processo e transformá-lo num funil de vendas, trabalhando ele de forma inteligente para uma maior conversão em vendas. Então vamos lá para o nosso primeiro funil, o funil de upsell. Esse aqui é o mapa upsell. Upsell é quando você oferece um produto de maior valor logo após o seu cliente adquirir um produto. Ou nesse caso aqui, logo após ele baixar o seu produto gratuito, sua oferta gratuita, você vai oferecer para ele uma oferta de mais alto valor. Mas vamos estudar o passo a passo desse funil. Aqui no começo você vai ter a sua estratégia de tráfego. Nesse caso aqui eu sugeri a utilização de anúncios, que você pode utilizar tanto o Facebook Ads quanto o Google AdWords. Isso vai depender muito do produto que você vende, tá? A segunda forma de tráfego pode ser a direto da sua lista de e-mails, uma lista que você já tem, você já tem um grande número de leads. Sempre que você criar um novo imã digital, você precisa enviar para a sua lista de e-mails para engajar elas nesse novo funil de vendas. E também através das mídias sociais, que seria um tráfego mais orgânico, né? Através das suas redes sociais. A partir dessas três formas de tráfego, você consegue atrair visitantes para a sua página de conversão do seu imã digital. É a página que você vai ter a sua oferta gratuita em troca dos dados do seu visitante, como nome e e-mail, por exemplo. E aqui no funil de upsell, quando o seu visitante baixa o seu imã digital, ele já é imediatamente enviado para uma página de vendas, que é a página de vendas, nesse caso, do seu produto principal. E aqui você já pode ter lucro já logo em seguida do seu visitante baixar o seu imã digital. Muitas vendas já podem acontecer aqui. Mas como você baixou os e-mails das suas leads, você tem também eles em uma lista, que você vai enviar uma sequência de e-mails para essa lista. Então você vai configurar um autoresponder e vai mandar e-mails para enviar as suas leads para essa página do produto, para continuar tentando vender. Pode ser que no primeiro momento, aqui nesse momento do upsell, elas não venham adquirir, mas depois, através do e-mail, você consegue argumentar, você consegue mostrar melhor como funciona a sua solução. E pode ser que o seu cliente se interesse a adquirir através desses e-mails. Então no momento que ele compra o seu produto, ele vem para a página de obrigado do seu funil de vendas. É uma página de simples agradecimento. Enquanto nessa página de upsell, uma observação muito importante, nessa página de upsell, você precisa ter um aviso sobre a entrega do e-mail digital. Como ela acabou de baixar o e-mail digital e ela vai para uma página de vendas, você precisa pelo menos avisar ela que o e-mail digital está indo para o e-mail dela. Mas enquanto esse e-mail não chega, ela pode dar uma olhadinha na sua página. Porque se ela chegar nessa página de vendas e não tiver nenhum aviso sobre o e-mail que ela pediu, ela vai achar que você não vai enviar, ela vai achar que caiu numa armadilha e que ela não vai receber e-book nenhum. Então é muito importante você avisar já aqui, fazer um aviso com destaque, numa cor diferente da sua página, para deixar claro que você está enviando por e-mail. Já essa página de obrigado aqui é apenas uma página de agradecimento e você também pode dar instruções de como ela pode acessar o seu produto. Ou se ela vai estar recebendo um e-mail com os dados de acesso, como que isso vai acontecer. Você tem que sempre deixar claro os próximos passos para o seu cliente, para o seu lead. E ele também acaba indo para uma lista de clientes no momento que ele adquirir o seu produto. Então essa lista de clientes e da sua lista do seu e-mail digital, você vai enviar o seu cliente para engajamento e segmentação. Que na verdade isso você faz quando um cliente ou um lead não está em um funil de vendas. Você precisa segmentar, você precisa nutrir, a fim de engajar ele num novo funil, que vai ser sempre o objetivo. Engajar o seu lead e o seu cliente em um funil quando ele não estiver participando de nenhum funil. Então esse é o funil de upsell simples. Ele é funil de upsell porque você vai fazer uma oferta logo em seguida do download do seu e-mail digital. Então resumindo, o funil de upsell é você fazer uma venda logo após o seu visitante baixar o seu e-mail digital. Ou ainda fazer uma venda de um produto de preço maior após a venda do produto de preço menor. Agora vamos para o nosso segundo funil, o funil de afiliado simples. Esse é o funil de afiliado simples e ele funciona da seguinte maneira. As estratégias que eu indico para você atrair tráfego são também os anúncios, as suas leads da sua lista de e-mails e as mídias sociais. Você vai trazer esse tráfego para a sua página de conversão, que é onde você vai oferecer a sua oferta, a sua conversão em leads, a sua oferta gratuita do seu e-mail digital. Porque eu recomendo que você mesmo como afiliado, você construa a sua própria lista. É muito mais seguro para o seu negócio você ter a sua própria lista. E no momento que o seu visitante baixa o seu e-mail digital, ele vem direto para a sua lista do seu e-mail. Se ele não baixar, você pode fazer um remarketing para ele, porque através do pixel do Facebook você consegue saber quem foram as pessoas que estiveram nessa página interessadas no seu e-mail digital, mas não baixaram. Então você pode fazer uma segunda tentativa de que elas baixem o seu e-mail digital fazendo o remarketing. E daqui da sua lista de e-mail digital, você vai configurar uma sequência automática de e-mails, com o objetivo de quê? De enviar suas leads para a página de vendas do produto que você é afiliado. E quando elas baixam também o seu e-mail digital, além de elas irem para a sua lista, elas também vão ser encaminhadas para uma página de obrigado, onde você pode fazer remarketing para essa audiência que baixou o seu e-mail digital. Então elas têm mais interesse porque elas baixaram o seu e-mail digital. Então você pode fazer remarketing direto para a página de vendas também. Então você vai enviar uma sequência de e-mails enviando ela para a página do produto, e o último e-mail dessa sequência, que significa que se o seu lead ainda está recebendo e-mails é porque ele ainda não adquiriu o produto, o último e-mail vai simplesmente enviar ele para engajamento e segmentação, que é onde você vai nutrir essa lead e tentar engajá-la num novo funil de vendas. Sempre no final de um funil de vendas você vai mandar para engajamento e segmentação, e depois de engajamento e segmentação você manda para um próximo funil. Então esse é o seu funil de afiliado simples. Você pode também criar o funil de afiliado com o upsell, por exemplo, enviando para a página do produto logo após a conversão, logo após o download do e-mail digital. E no e-book de 13 mapas de funil de vendas você tem esse mapa completo também de afiliado com o upsell. É só dar uma olhadinha lá. Então o funil de afiliado simples é quando o seu visitante baixa o seu e-mail digital e através dos e-mails você envia ele para a página de produto do produtor que você é afiliado. Então você faz essa venda através do seu e-mail, que é configurado como uma sequência automática no seu serviço de e-mail. Então agora vamos lá para o nosso terceiro funil, o funil de autoresponder. Este é o funil de autoresponder. É um funil que você vai trabalhar suas vendas apenas por e-mail e não por remarketing nem por outra forma, apenas por e-mail. E eu sugiro também que você use o upsell no seu funil de autoresponder. Nesse caso aqui eu estou exemplificando com dois upsells. Então ele fica um pouco mais complexo, mas eu vou explicar exatamente o passo a passo de como funciona esse funil também. Vamos lá. Aqui como sugestão de tráfego eu sugiro a sua lista de e-mails, artigos no seu blog também pode enviar sempre para uma página de conversão. Se o artigo for relacionado ao seu e-mail digital vai ter uma conversão muito grande, isso é muito interessante você trabalhar o tráfego do seu blog enviando para baixar o seu e-mail digital. E também o tráfego através das mídias sociais e anúncios no Facebook. Então esse tráfego vai trazer visitantes para a sua página de conversão, que é onde eles baixam o seu e-mail digital. No momento que eles baixam esse e-mail digital, se eles não baixarem, você faz o remarketing. Mas se eles baixarem, eles vão para a sua lista de e-mails. E também eles vão direto para uma página de vendas. Nesse caso aqui é um upsell para uma página de vendas de um produto de baixo valor. Se ele não comprar de imediato o seu produto de baixo valor, ele vai receber uma sequência de e-mails automáticos que vão tentar vender esse produto de baixo valor. Se ele não comprar, ele vai para engajamento e segmentação. Mas se ele comprar, ele vem para a lista do produto de baixo valor, os clientes do produto de baixo valor. E também, logo após a compra, você já pode fazer um segundo upsell, que é o upsell do seu produto principal, que é o de alto valor. E isso acontece da mesma maneira do que aconteceu antes. Se ele comprar, ele vai para a sua lista. Se ele não comprar, ele vai receber o autoresponder, que vai continuar fazendo a oferta. Até o momento que o autoresponder termina, envia ele para engajamento e segmentação. E após o engajamento e segmentação, você sempre vai enviar o seu lead, o seu cliente, para um próximo funil, para engajar ele numa nova oferta. Então, nessa estrutura de funil de vendas, você tem mais páginas, porque você tem mais passos. Você tem a sua página de conversão, você tem a sua página de upsell, que é a página de vendas do produto de baixo valor, e a página de upsell de vendas do produto principal, e a sua página de obrigado. Então, como você pode ver, os funis de vendas, eles vão ficando mais complexos à medida que você vai adicionando estratégias. Esse funil de autoresponder, ele poderia simplesmente ser um funil que trabalha só com e-mails, sem ter os upsells. Mas para trabalhar mais de uma estratégia nele, eu coloquei aqui também os upsells. Eu poderia aqui também inserir estratégia de remarketing, então eu já deixaria de ser um funil de autoresponder, ele passaria a ser um funil mais completo. Esse é um funil de autoresponder, porque ele trabalha só as vendas através do autoresponder. Ele não trabalha o remarketing, por exemplo. Mas se você preferir, você pode tirar os autoresponder e trabalhar somente remarketing. Nesse caso, seria um funil de remarketing. Ao invés do seu lead receber os e-mails tentando vender o produto, você faria um remarketing aqui para tentar vender o produto através do Facebook para a sua lista. Essa também é uma estratégia super válida, assim como você pode somar essas estratégias e criar um funil super completo. Lá no meu e-book dos 13 mapas tem um funil que você utiliza remarketing, upsell, autoresponder. É um funil autofinanciado e super completo, que usa todas as estratégias que você tem para aplicar no funil de vendas. Mas se você está começando agora, eu recomendo que você comece com um funil básico. Assim, conforme você vai pegando o jeito do funil, você vai aprendendo as estratégias, você vai aprendendo a otimizar as etapas do seu funil, a atrair mais tráfego. Então, você vai incrementando mais esse funil e tornando ele um funil mais completo. Porque ele vai ficando cada vez mais complexo. E esses mapas aqui te ajudam muito a entender o fluir da comunicação, o fluir do seu lead, o fluir da sua audiência dentro desse funil de vendas. Então, basicamente, o funil de autoresponder é o funil que trabalha apenas por e-mail. Você não vai fazer remarketing, você não vai fazer upsell. Você vai apenas se comunicar por e-mail. E a comunicação por e-mail é muito eficiente. Não pense que um funil, se você não usar remarketing, se você não usar upsell, ele é mais fraco de forma alguma. Tudo isso vai depender do mercado que você atua e das suas estratégias através dos e-mails. Como eu falei antes, você pode simplesmente unir esses três funils, criando um funil de afiliado com upsell, com autoresponder e tudo mais. Tudo isso vai da sua criatividade. Se você quer mais modelos de funils, baixe o meu e-book com 13 modelos de funils. Lá você vai ter o funil de afiliado com upsell, lá você vai ter o funil de remarketing, lá você vai ter o funil completo, que tem remarketing, autoresponder, upsell, tudo que tem direito. Também tem o funil para quem vende produtos físicos, e também tem o funil autofinanciado, que é o funil que paga pelo tráfego que você traz no topo do funil. Então, no final das contas, esse funil autofinanciado, você tem um custo muito baixo, ou praticamente zero, pelo seu cliente. Afinal de contas, o seu funil vai se pagar. Isso faz com que você não precise tirar um centavo mais do seu bolso. Você apenas faz uma aplicação inicial no seu Facebook Ads, depois esse valor retorna para você, você joga de novo no Facebook Ads, e ele retorna e você joga de novo. E esse funil autofinanciado, eu ensino a criação dele passo a passo, através do meu curso. Se você quer saber mais sobre o curso, clica também no link na descrição, ou aqui no card, aqui em cima, para saber todos os detalhes do curso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve também no canal, e ativa as notificações para não perder mais nenhuma atualização. Esse é o último vídeo da série Funil de Vendas. E se você tem alguma sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal, deixa nos comentários. Hoje eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.